Olho o tempo e percebo que não tenho muito tempo Para decidir de que lado vou estar Eu não posso servir a dois senhores porque posso Agradar a um e ao outro, desprezar O muro não foi feito pra mim Tem dono, pode ser meu fim Escolho estar ao lado do meu mestre Jesus Ele demonstrou por mim Um amor que não tem fim E faz o impossível para me ver feliz Escolho o pão vivo que desceu do céu A pura água da vida que o Senhor nos deu Cordeiro imaculado que morreu por mim Jesus Escolho o caminho estreito a seguir Confiando na palavra que Ele nos deixou Seguro na promessa de que vai voltar Para me buscar E com Ele morar O muro não foi feito pra mim Tem dono, pode ser meu fim Escolho estar ao lado do meu mestre Jesus Ele demonstrou por mim Um amor que não tem fim E faz o impossível para me ver feliz Escolho o pão vivo que desceu do céu A pura água da vida que o Senhor nos deu Cordeiro imaculado que morreu por mim Jesus Escolho o caminho estreito a seguir Confiando na palavra que Ele nos deixou Seguro na promessa de que vai voltar Para me buscar Escolho o pão vivo que desceu do céu A pura água da vida que o Senhor nos deu Cordeiro imaculado que morreu por mim Cordeiro imaculado que morreu por mim Escolho o caminho estreito a seguir Confiando na palavra que Ele nos deixou Seguro na promessa de que vai voltar Para nos buscar E com Ele morar Olhe o tempo e perceba se você ainda tem tempo Para decidir De que lado vai estar A pura água da vida que vai voltar E com Ele nos deixou A pura água da vida que vai voltar E com Ele nos deixou